Começando o Tour Rock Brasil, etapa São Bento do Sul. Essa bolsa? Essa bolsa. Nossa! Não, essa também, mas é a outra que tá atrás do banco. A voz que a pescou é a bolsa. Tô aqui com o Alisson, vocalista The Design Machine. Agora eu falei certo, né? Isso. Essa bolsa. Chegamos aqui no estúdio da galera do... Anuncia aí pro pessoal. O Tampa. Nosso amigo Tampa. Tem um estúdio aqui em Serra Alta. O nome dele na verdade é Lucas. Lucas Cruz. Hoje vai ter entrevista aqui. Negligência. Trastrutor e violent curse. Violent curse e trastrutor. Não, o legal é que você vai disparando na frente, né? Desculpa, tenho que ir devagarzinho. Obrigado pela parte mitônica. Isso é o Tour Rock Brasil, cara. A gente gosta de mostrar a realidade do que acontece. Vem fazer matéria com as bandas, mas tem que mostrar onde os caras ensaiam, o que acontece. Legal que eu tô no salto alto aqui do inferno. A gente só tem que chegar no fundo da casa. Obrigada. Eu tenho que fechar o portão aqui. Não, isso quer ser mulher. Gravar de salto alto, escarpã. E a câmera ainda tá com um problema que... Tá saindo do... Às vezes ela sai do... É aí que eu tenho que ir devagar. Os caras já tão fazendo isso. O que é que tá saindo aí agora? Acho que é o trastrutor. O que é que tá saindo aí agora? O que é que tá saindo aí agora? É que você faz por mim? Olha só. O que é que tá saindo aí vazio aí agora? Tá saindo aí agora? Olha só. É só não resolver a morte é o fim de tudo Auxícia, visão, resistência Descobre de ninguém Com o seu malhar Assim o resto é Onde tem que falar em paz Por hoje é que nós somos E viver e você Auxícia, visão, resistência Quem é você Onde tem que falar em paz Ela me mitre Estou confiado em meu universo E de frente Vou voltar sem que sobrou Jesus não voltará Te recebe aqui Recebido de suas casas E vou passar Recebido da terra Que o céu não apreque No lugar do céu Que vai hoje não assegurar Que diz minha salvação Por adeus, por adeus A palma do mesmo som Estou resolvendo O forte ao fim e tudo Eu não sei se a Pesão, eu não sei se a Que não tem que me enganer Seu bom e o meu nada Por adeus, por resta Hoje em vez, estou no imposto Por adeus, por adeus, e os acessões Permitem que você Que matou o que faltou Depois me falaram que o menor estúdio Era da banda Braga em três barras Mas em questão de gravação Assim, cara, que duca esse som, velho Daqui a pouquinho, ó Não, quero que falem... Fala um pouquinho, vai Tá bom? Falar um pouquinho A senhora Ele está com um pouco de vergonha agora Para falar durante as câmeras Eu também estou com vergonha Que coisa boa isso, gente Meu Deus Já vamos passar logo de cara As redes sociais para a galera já curtir Massa, velho Vamos olhar mais umas coisas aí Vamos tocar empadinhas e duas Isabel Eu falei pra você passar a rede social aqui E o outro, Massa Vamos tocar uma Essa música fala sobre um caso bizarro Aconteceu em Pernambuco É... Negromonte e mais duas mulheres Matavam mulheres para fazer empadas de carne humana Essa música se chama Deliciosas empatias De Dona Isabel Adoração Às vezes from raça Só que vamos acompanhar É... Não vou parar Que coisa boa É... Não vou parar É... Ó... Quando... Seu por ciúl, se envelhe o amor de Mas não vai sentir Acontecer o sabel, não vai sentir a ser feia em uma luta, e no fim do palio E no fim do palio Se está queina o seu No fim do palio E 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 no fim do palio Eu pego muito longe por ele, meus olhos, e muito triste estou Este confronto a saudade do que ficou, o seu banheiro alisco O reino-mano, a esquina, o reto daia do cebola Dizia-se o rei, essas alçadas enterradas de quem não Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu irmão, meu irmão E os casas, meu Deus, meus filhos, meus filhos, meus filhos, meus filhos, meus filhos Eu pego muito, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus O reino-mano, 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 o reino-mano A CIDADE NO BRASIL 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 E deixe-nos, não devolver a uma polícia Sempre foi doberto um recado Só de uma cabeça que está sem a voz Desafio e não sustenta a vez Que se livrará comigo Desafio e não sustenta a vez Me dá tudo certo, só isso Desafio e não sustenta a vez É a razão O tempo inteiro, o homem é triste, não pode ficar doido Por quê? Seu amor, desesperado, não há um cinto A noite do meu médico, ele conseguia, na volta, se não se olhar Criando nós na paz, e que eu vou derrubar, mesmo o meu Como um madardo lhe pôr Eu parei, eu estou subindo pela terrível E eu só brilho, eu vou liberar Eu nunca lembro da ilícidas Eu vou fazer uma polícia Sempre com o meu acompanhador Não pode atrever ser um batalhador Eu só brilho, desesperado Eu não sei o que eu vou derrubar Eu não sei, eu sei a mulher da vez Eu não sei o que eu estou subindo, eu não sei o que eu estou subindo Eu não sei, eu sei a mulher da vez Eu não sei o que eu estou subindo 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 O que é isso? O que é isso? Merda de alça É, tem que doar Pra campanha Quer fazer uma campanha? Fala nisso daqui a pouquinho Vou soltar até numa live Que o True Rock Brasil começa a campanha Com a banda, hoje eu tô aqui, ó, dedo podre Que nós estamos conseguindo Falta uma passagem pros caras irem pro Rebellion, cara Representar Curitiba Que legal Um dos maiores eventos Que é o Rebellion Então nós estamos fazendo essa campanha Porra Já que a cultura do Brasil Só patrocina Claudinha Leite Véio de sangra, meu, hein? Então nós vamos botar pra foder E mostrar essa realidade Aí sim Eu vou dar uma ajeitada na minha alça aqui Que eu preciso travar E eu vou dar um tempo no meu ombro Tampa, Hans A Selma Virou a Z Trouxe o tour Bem-vindos ao True Rock Brasil Aí eu vi talento Agora eu vi talento Porque eu já fiz banda de metal Que depois eu falo Bem-vindos ao True Rock Brasil Ah, o Derek zoou comigo uma vez Obrigada Que honra receber vocês Uma das bandas que a galera Sempre quando eu tô fazendo True Rock em outras cidades Eu já vou pesquisando Quem são as bandas Das outras cidades E falaram muito de vocês também Como Violet Curse também Como Rockfellers Rockfellers Várias bandas já tinham me indicado E foi legal Porque nós fizemos um Tô vendo aqui meu retorno Só picando aqui, cara Peraí Deixa eu ver uma coisa aqui Pronto, som Foi legal que eu fui até o estúdio do Tampa Pra fazer lá Cobrir ali o ensaio de toda a galera Vocês Violet Curse e também Negligência Vamos falar um pouquinho A história do Trassutor Olha, a história do Trassutor É o cara que entrou depois Não, não Na verdade eu fui fundador Junto com o Hans Foi mais ou menos assim Eu Um outro Baterista na época Que por um bom tempo Fez parte da banda O Jason Cara, nosso Muito amigo ainda Da banda E o Hans A gente fazia um power trio E fazia essencialmente cover Até que passou um dia Que a gente começou a fazer Produções próprias A gente já conta já com dois EPs O Epidemia e agora o cartel do Ruarez Esse aqui Ah, então Eu tô com Vocês me deram o Epidemia É Esse aqui é o cartel do Ruarez Esse é o último Sim, vocês me deram aquele dia O Epidemia, não foi? Sim É verdade Agora você tem os dois Pô, os caras não lembram Os caras me deram CD No dia do estúdio Você lembra, Tampa? Ah, tá Ele tava menos loucão Ele tava menos loucão aquele dia Então ele lembra Vamos falar um pouquinho desse Esse aqui O legal dele é que a gente fez Assim, meio na correria Porque ele é Vocês lembram de produzir? Não, ele foi Esse álbum aqui Ele foi gravado no estúdio do Isma Ah, Isma Colso Isma Colso O cara tá fazendo um trampo bem legal É Um preço acessível Caralheirinho, né O cara é um E sem contar que é um excelente guitarrista Um dos melhores são menos E aí a gente gravou esse álbum ao vivo Né Então ele é 100% Não tem edição De nada, nada, nada O que Aqui só tem defeito, né Então Esse aqui Mais um presente pra ti Adoro Adoro Ah tá, cara Eu ia ver as faixas aqui Virei, cadê? É um EP, né Bem foca a música É, ele tá mal cortado Ele tá Tá, tá Pô, ficou massa, cara Vocês gravaram quatro faixas aqui É Direção ofensiva Legal isso daqui Direção ofensiva Essa música é Essa música é mais pedrada pra tocar Inclusive essa daí é O pessoal vira de ponta cabeça Pro Inclusive que foi Boicotada pelo Facebook Sério? Foi boicotada pelo Facebook? Que história é essa, meu? É A gente fez um anúncio patrocinado Pra divulgar nosso som E Cortaram Tá, mas eles alegaram? Por quê? Não, porra nenhuma Só cortaram Saiu do ar Vocês tentaram colocar de novo? Sim E aí? Tentou mudar o link e tal Mas não deu Não deu bom Não rolou Caramba, cara Mas que cena, não? Tem, né Se alguém quiser conhecer Acesse o YouTube lá Procura o Tressultor Que tem material da banda Tá, mas eu vou tentar eu Colocar no Facebook Pra ver o que rola também Será? Vai cortar também? Será? Dá pra tentar, né? Pô, verdade, cara Inclusive o videoclipe Dessa música Ele foi gravado ao vivo Lá no Manics Metal Manics Meeting Do finalzinho do ano passado Foi um grande festival Que tivemos a oportunidade De tocar também Alto Vocês tocaram em festivais? Grandes festivais? Já? Na mal-neudade Assim, não Tocamos em alguns festivais Tocaram no metal Não, não Todos esses aí Que nós citamos São os maiores Que nós tocamos Apesar de Não ter muitas oportunidades Nós sempre estamos ensaiando E fazendo nosso som E se divertindo Na nossa maneira Mesmo sem ter no toque A gente toda semana ensaia E sem furar Legal, né? A banda está rolando Está bem massa Acho que isso que faz acontecer Parceria A galera tem o mesmo objetivo Sem furar ensaio E tal Isso é importante Pois é Você sabe que o pessoal Do Acre e Manaus Está fazendo bastante Principalmente para o lado Do metal Estão chamando bastante Banda do Sul Para tocar lá E isso está fortalecendo Bastante aqui o Sol Vamos ver com o pessoal Indicar aí vocês Para Manaus Só que vocês pagam a passagem Se for para o Acre So sorry Pertinho Pertinho, logo ali Infelizmente não temos Essa lei do incentivo Só incentivo Os bababã Entendeu? Porque a partir de hoje Eu vou começar uma live ao vivo Já está ali ao vivo Mas eu vou começar uma live ao vivo O pessoal do Dedo Podre Eles foram chamados Para tocar no Rebellion Pela segunda vez Infelizmente a banda toda Está faltando aí Para um integrante ir Porque as passagens Não são baratas Então o Crash Vitor Rock Brasil Acaba de lançar uma campanha Para ajudar a galera do Dedo Podre Para o Gutão A galera aí Fortalecer aí no Rebellion Porque os caras hoje em dia Das nossas leis Só apoiam os bababã Então nós Como somos aí Do Alternativo Underground Então a gente faz um movimento O nosso movimento E eu garanto que a gente vai conseguir Tem até bandas Quero agradecer Taberna Russa Que já está colaborando De Jaraguá do Sul Todas as bandas estão colaborando Você pode doar 10 reais 20, 30, 40, mil Seja o que for Muito legal De Melo também Falou que vai colaborar Taberna Russa Você vê Vai desde um samba rock O De Melo Que é um dos maiores nomes do Brasil Um dos maiores O De Melo é um dos caras Que vendeu mais LP Para quem não sabe A história do De Melo Entra aí De Melo O Imorrível E também Taberna Russa Que é de Jaraguá do Sul Já está colaborando também Várias bandas E eu achei legal esse movimento Muito obrigada Viu, galera da cultura A gente também sabe Dar o salve Ah, é Porque é fogo, né, cara Pô, você vê vocês Vocês têm um som Eu só vi que teve Uma banda aqui Que teve o apoio E o incentivo da cultura Que foi o pessoal do Rockefellers Vocês já tiveram algum incentivo Para gravar o CD Alguma coisa também? A gente tentou participar Em algumas dessas editais Que a prefeitura fez E na ocasião A gente não foi agraciado Com essa 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 verba Até porque Na ocasião Nós não tínhamos Essa preparação Que a gente tem hoje A gente era Um pouco mais incipiente Não era tão Era na época do Power Trio Aqui? Era na época do Power Trio Exatamente Aí realmente Não aconteceu Outras bandas No caso Naqueles anos Eram melhores Mereciam E aí a gente não Acabou não recebendo a verba Mas estamos aí para isso Na próxima A gente tenta de novo E quais são outras bandas Eu não vou nem falar Do Tampa Porque o Tampa Já passou aqui A segunda matéria Que o Tampa participa Mas quais são outras bandas Vocês tocam Outras bandas também? Não Não, você já Você não vale Você não vale Violent Curse O que mais? Violent Curse Uma tentativa de banda Tinha um projeto Com um pessoal Gente boa Inclusive tinha um brother meu Que recentemente faleceu O Samuel tocava baixo Nessa banda Banda que se chamava Esquartejo Era de death metal Tanto é que todas as entrevistas Desde Rio Negrinho Já estão caindo As matérias já estão indo para o ar Como aconteceu hoje Do verbal ataque Não, o verbal ataque É de Jaraguá do Sul Ataque verbal Sabia, eu sempre confundo ali O ataque verbal As meninas ali Do Ódio Mensal Então todas as entrevistas São dedicadas ao Samuel Tanto ali Agora de Rio Negrinho Foi de Rio Negrinho E agora também aqui Então todas as entrevistas Me mandaram até Ah, a vinheta no final Está sem o som Claro, é uma homenagem Para o Samuel Então é aquele Um minuto de silêncio Para ele Em todas as entrevistas O que vocês acham De repente tentar um evento Eu sempre vou criando as coisas E dá certo Tentar um evento Porque assim O pessoal de Rio Negrinho A Dilson O pessoal da Fundação de Cultura Eles são muito parceiros nossos E Opa Não falo nada A galera entendeu O que eu ia falar Leveu um susto agora aqui O que vocês acham Esse foi direitinho O cara fez a barbeiragem ali O que vocês acham De repente também Criar um evento Na pista de skate Lá de Rio Negrinho Porque nós gravamos O programa lá E Está em casa Vocês acham que Essa é uma ideia legal Num domingo, hein? Sim, pista de skate Três bandas Rimo muito Aí sim Eu me jogo para lá Ah, eu preciso de dois celulares Porque eu já ia falar agora Com a Dilson A Dilson já é Eu estou com os moleques aqui Vamos fortalecer isso aí E já tem planos aí Próximo CD? A gente está trabalhando Estamos fazendo som aí Mas no momento não Esse aí foi lançado Recentemente Foi lançado No Manix Em dezembro Dezembro de 2017 E Quer atender? Pode atender É isso aí Estamos trabalhando Daqui talvez Esse ano Saia mais um EPzinho Show Não, alguém faz favor Para mim Isso arrisca ali É o pessoal da negligência Já vi de longe aqui Não, só Isso Puxa para cima Para o lado Isso Que? Errou Errou Cara Voltamos No Ao Vivo A negligência Tentando entrar em contato É porque eu não tenho produção Porque eu sou a menor equipe do mundo Então tem que se virar aqui em todas Então aí Mais videoclipes Vocês estão preparando já Querendo fazer Tenho uma ideia Falta verba, né O problema é dinheiro Então tem que ir devagarinho, né A hora que a gente tiver uma graninha sobrando A gente investe em alguma coisa E qual que é a música Vocês falaram Então é a direção ofensiva Que é a música que a galera É legal A galera se empolga mesmo Assim Nessa música E Padinhas de Dona Isabel Também é uma música Que o pessoal curte pra caramba Também Eu não choro aqui, tá Mas o que é a empadinha de Dona Isabel? Então É um caso que aconteceu lá no Nordeste Na verdade O Han sabe explicar bem certo Ah, foi da empada com carne humana A música Eu e o Tampa escrevemos aí Inspirado Inspirado num caso Que aconteceu em Pernambuco Em Caruaru E Garanhuz Duas cidades próximas Um casal Matava mulheres Alegando que elas eram do mal Pelo número do RG Eu disse Tinha uma mulher lá Que tinha o número 666 no RG E Eles resolveram matar a mulher Pra salvar a alma dela E libertar ela Porque ela era uma mulher impura E Com a carne Eles Eles prepararam, né Fizeram aquele refogado da hora Assim Uma carne bem no capricho Rechearam umas empadas Você tá falando aqui Tá vendendo o estômago Rechearam umas empadinhas E foram vender, né Foram vender em tudo que é lugar Até na delegacia venderam Nossa, cara Peraí Ô negligência Oi 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 É aqui no Tampa Hotel Tampa Não, não é Hotel Tampa Não, não é Hotel Tampa Oi Tem um hotel agora? Caralho É Aqui no Tampa Oi É que eu tô falando Do que vocês fazem lá É 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 Eu tô falando Voltando a empadinhas É a música que vai ser lançada aí o nosso próximo clipe, né? A gente já tá com as ideias... com as ideias aí, tudo atona e... a hora que rolar um... um melhor momento... a gente vai tá fazendo esse clipe aí pra galera. Vocês têm certeza? Vocês vão lançar o clipe dessa música? A gente quer fazer o primeiro trabalho mais produzido mesmo, com um lance mais cinematográfico, cabreiragem, carne humana, sangue, cebola. É isso aí? Mas que louco isso, né, cara? Porque foi uma história... Pô, isso daí virou notícia mundial. Foi uma coisa absurda mesmo. Foi o que você falou, o cara até entrou nesse lado. Ah, o RG da mulher tinha o... Sim, ele julgava que elas eram impuras e para libertar as almas e salvá-las, ele resolveu carneá-las, né? Então é isso aí. Sinistro, cara, que sinistro. Então o próximo clipe vai ser dessa música daqui, Deliciosas Empadinhas, de Dona Isabel. Vai ser essa aqui, eu achei que iria ser direção ofensiva. Também temos ideia para direção ofensiva. O problema é que aí você precisa um pouco mais de cachê, né? Porque direção ofensiva, não tem que explodir automóveis, essas coisas assim. Vai ser um... Ô, meu, vai ser... Nossa... Ô, vai ser um clipe... Vai ser um... O carro velho explodir mesmo, jogar numa ribanceira e detonar o carro. Só que a gente não tem condições para isso. Apesar do carro velho custar 500 pila no leilão, mas não dá, né? É grana que a gente pode investir na banda, equipamento, etc. Não, aí não rola, né, cara? Não rola. E o ateu também? O ateu... Por enquanto, a gente não pretende investir... É uma música, né? Quem quiser conhecer, tem. É uma música mais antiga, né? Eu acho que 2015. Só agora em 2017 nós gravamos ela. 2015 ou 2014, nem lembro. E produção independente, né, cara? Total independente. Isso que eu acho legal. Que nem o Velhas Vigens fala até hoje. Somos independentes até hoje. O Velhas tá aí, ó, fazendo show o Brasil inteiro. Quem quiser conhecer o EP Cartel de Juárez, tá disponível no YouTube. O material todo lá, só dá um confere lá. E a galera que quiser, em mãos? Pode falar com a banda no Facebook, nós temos uma página do Tristultor, né? É só pedir lá que a gente já faz a cópia e já mandamos. Já faz a cópia. O negócio aqui é podre mesmo, né? Não tem muito de luxúria. Olha, cara, se eu contar as histórias... Por isso que a gente é meio trash também. Se eu contar as histórias do Crash, do Rock Brasil, acho que nunca conseguiu ser aquela produção... Não posso falar palavrão, porque já foi proibido. Aquela produção... Cara, uma vez faltou a iluminação, essa daí. Aí eu lembro que um produtor meu, do nada, aparece com a iluminação. Falei, cara, todas as lojas estavam fechadas. O que você fez? Porque era à noite, num evento, né? Que uma delas tinha queimado, mas precisava mesmo. Aí ele falou assim, ó, nem fala nada pra ninguém. Depois eu devolvo, eu não roubei. Ele pegou numa casa, velho. O cara foi lá, tirou, tá ligado? Cortou o fio. Aí ele falou assim, não, depois é só remendar. Tá de boa, cara. Tava desligado ali, já sabia onde desligar. Porque ele trabalhou com eletricista, essas coisas. Então ele sabia. Porque se fosse eu ia levar um choque, né? Aí eu leza lá. Então, assim, a gente também é meio underground nesse ponto, entendeu? Porque, infelizmente, também não temos apoio. Apesar do programa já ter sido numa TV aberta, nacional, e vai voltar agora, mas continua no mesmo estilo, cara. Continua a mesma loucura. Isso aqui é tudo doado por banda, cara. Ali foi a banda... Quem que doou? Foi lá de Jaraguá do Sul. Aqui, o Cabo também foi outra banda. As bandas estão doando. Os caras ficam com pena. Falam assim, ó, o seguinte, trouxe um presente pra você, cara. Mas isso, que legal, que legal, gente. É isso aí, gente. Valeu, Tré-Sultor. Ah, tem que fazer bem no... Tré-Sultor. 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 Ó, tô quase. Tô quase. Tur Rock Brasil, São Bento do Sul, que tem um grande patrocínio Tank Hotel aqui no centro de São Bento. Bem localizado, lado de tudo. Até das maiores pizzarias. Se você ficar hospedado aqui, você tá do lado de tudo. De barra, do pub. Tem um grande pub aqui do lado também. Lembrando também, clássico music pub, Curitiba, Casa Verde e Birba, que é o encontro da galera da faculdade. É isso aí. Valeu, Tré-Sultor. Essa foi mais uma etapa que tem aí. Muito obrigada a todos que acompanham o Tur Rock Brasil. E essa etapa é uma homenagem ao grande Samuel Silva. Valeu, Tré-Sultor. Na área. Foi. Homenagem ao Samuca, porra! Fazer uma música aí que era o lema dele. Vivei loucamente. Direção ofensiva. De memória a você, meu irmão! Na luta! Sim! 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 Façou-vos Pieris gêneres, Por mais do que eu não posso Gaçou-se e sözcê Parece um dia Foda-se. É umão chute, Foi um dia Que darei em mudança Toda Mirau foda-te Foda-te Foda entre os metros Foda-te 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 Fez Percebi o Deus se não tivesse conhecido Escolheram vidas antes de se calar Somos iogos Filhas são ofensivas Somos iogos O acilíbrio está rompido A minha mente está confusa Sentidos estão alterados Pra melhorar os seus voores Que desesperam tratados Falou que o caminho é do gol Estar no meu solo toda vez em disfraz Me do lado e me lembro de uma nova casa Eu vou me dizer que isso é para mim E isso é o meu amor E isso é o meu amor Como desfazes, eu estou com o que é Que desespero de um pobreza Escolheram vidas, eu sou o meu amor Você é como o seu descanso de mim Eu sou o meu amor E isso é 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 o meu amor A minha mente está em SEX De tornar病 E a minha alma está machucado E dar uma mão A minha mente só E a minha mente está Não é comoими Dizemos em os senhores Dois descanso Novo e o Moscow Nem o nosso lange Atrasou essa missão! Obrigado.